Ligadora do seu traço Enche de parede Chico e pego Outra mão Amor da boca boa E você chama É bom arado e brusco Eu sou mentira e brusco Baixinha, baixinha ali, ó O sozinho Ai, sei lá que tem dia Vamos com o meu pai Eu sei sim E meu amor Eu sou mentira e brusco Eu sou mentira e brusco Eu sou mentira e brusco